Esse pode colocar ali, daquele lado. E esse aqui pode botar em cima do tapete mesmo. Nossa, que maravilha! Mas você é sortuda mesmo, hein? E ainda por cima vai casar com aquele homão. Ai, Filota, eu tô tão feliz. Eu não vejo a hora de vender aquele bar pra me tornar uma verdadeira dona de casa. Oi, Lina. Não tô ouvindo um barulho? Ah, cês tão trocando os móveis? Olha, Zora, tudo novinho. E essa poltrona? Onde é que a chave aí coloca? Essa pode levar, tá? Eu quero tudo cheirando a novinho. Mas é a poltrona da Zete. Muito obrigada, viu? Obrigada. O que que tá rolando aí, hein? Ah, tão chegando os móveis novos. Tô, é? Grande coisa. Deve ser tudo uma grande porcaria. Igual a cara dela. Ó, inocência, ela mandou jogar fora a poltrona da Zete. Me deu uma dor no coração. Como é que é? Ah, mas peraí. Ai, não, inocência. Você não vai querer a confusão. Vai, fica fria, cérebrinha. Fica fria. Eu te conheço. Epa! Que furduço é este? O que que você tá fazendo aqui? Por quê? Não posso. Olha, os móveis da Zete ficam. Ah, o que que é isso? O sofá fica aqui mesmo? Não, não. Traz o antigo de volta. Olha aqui, os senhores podem lá embaixo terminar de buscar as coisas, tá? Enquanto eu falo com essa moça aqui. Olha aqui, o que você pensa que é pra chegar assim, se intrometendo, dando palpite na minha casa, hein? Ô, querida, é uma questão de bom gosto. Coisa que você não tem. A casa da Zete era linda. Ah, é? Você não tem direito nenhum de se meter aqui dentro, tá ouvindo, a sua pistoleira? Olha, larga a mão de ser grossa. Mas você é muito atrevida mesmo, não? Shhh! Tô até aqui com essa baranga. Ah, ruim, mas eu arranco os seus olhos, tá ouvindo, a sua pistoleira? Sai, toma de mim! Sai, o que que é isso? O que que é isso? É, quem manda se meter com a gente, ô macumbeira? Ô, inocência, telefone pra você, o Alex Ascanio. Ô, Alex? É. Ai, meu Deus, sai. Sai, sai. Alô? 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 Não tinha ninguém. Também o tempo que você passou embaixo da Filomena? Ai, que saco! Vou matar aquela praga. O que que o Alex disse? Ah, que queria falar com você.